Às vezes é preciso que o Supremo decida contra os outros dois poderes, desde que seja a favor da Constituição. A decisão monocrática de colegiados do Supremo, em particular, é uma coisa que se inventou no Brasil, que eu saiba não existe em outro país fora do mundo. Obviamente cria muito problema, porque existe uma razão para se querer que a decisão seja monocrática. E um segundo que seja de atentado à liberdade de imprensa, já é grave o suficiente para justificar uma decisão monocrática. Se o erro é na política, é para lá que a briga política vai caminhar. Se o poder verdadeiro político estar no Supremo, o Supremo vai ser o obter da briga política. Por que não trocar o modelo vitalício atual de investidura vitalícia por mandato, uma investidura temporária? De sete anos, de nove anos, parece que é chegada a hora de pensarmos nisso. Eu acho que é normal que as indicações refletem de fato as visões políticas do governo.